Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo O céu de repente anulviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio o rabo Joga a mão pro céu e agradece aí todo mundo E agora é hora Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus, palma da mão Quando a gira girou Ninguém suportou Quando o vento parou Quando o vento parou Quando o vento parou Quando tudo parece Está perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A tua mão me tirou do abismo Eu achava e trouxe o meu fim Me ensinou que acompanha eles me também é você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Quando a gira girou Quando o vento parou Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não tentei ter chegado sozinho A lugar nenhum Quando a gira girou Ninguém suportou Quando o vento parou E a água baixou Palma da mão Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Colar de unigrença Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Vai! Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Quem não dança Pega na criança Se não cansa Não vai acertar Não tem tropeço Eu reconheço Pago o preço Todo é enerrar Toma o desejo do risco Toma o avarito No melo, vejo outro Vamos dançar separado Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Vamos dançar Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Colar de unigrença Vamos dançar separado Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Para de família separado Para de família separado Vamos dançar separado Vamos lá, opagode aí, opagode aí O sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de enxergar aos corações O mal Será queimada a semente Do amor Será eterno novamente Vamos embora É o juízo final A história do bem e do mal A história do bem e do mal O sol Quero queimada a semente A maldade A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor 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 Mas pela desordem O meu coração O meu coração não foi mole não Quase que sofri Desilusão Tristeza 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 Foi assim se aproveitando Para tentar se aproximar Se não fosse pandeiro dançar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim Logo eu, vamos se voar Logo eu, com meu sorriso aberto Paraíso certo Pra vida melhorar Malandro desse tipo que balança Mas não quer de qualquer jeito faz Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida O importante é a gente nivelar a vida Sem pião do astral com muito samba Passa na palma da mão e vamos cantar o partido Samba aqui, samba ali, vamos à curva Samba aqui, samba ali, samba lá Andei, 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 andei Com violão e padureira Com saudade da riqueira Terra do meu bem-querê Andei, andei por aí afora Dei um toque na viola E me fez esquecer você Por onde andei? E me fez esquecer você E me fez esquecer você Mas será, será Aquele dia de verão você Que ficou aí pra cada puta Com a cabana E se encerrar o meu bem-querê E se encerrar a chão E se encerrar essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que amala o coração Vou pra festa da riqueira Eu vou cantar Alô, Rio de Janeiro, vamos segura Voltar comigo pro Rio Baiana Lembra a terra do salmão É escutar na morena E na palma da mão O pagode é batido na palma da mão Olha, volta comigo Ei, ei, ei Lembra a terra do salmão É escutar O pagode é batido na palma da mão 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 Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ré, lê, 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 lê A gente canta junto, vai No serviço e alto-falante Sabe o grupo revelação? É a biséu, zéu, carozo Como eu queria Que fosse em bandeira Existe outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez Vê esse moço Carnaval não é esse colosso Nosso pó é raiz Fazendo um bom do pó da bandeira De uma vila e zapa é um verdadeiro Solta o bicho É que o Zé do Caroço trabalha Zé do Caroço batalha Que vale ao preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Está em toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo E que faz o discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Está nascendo um novo líder Volta o pó da bandeira De Lisabel verdadeira Como a Radical vem o vacilão de bobeira no movimento Sei que tá bacana, mas se tá sacana Tempo remédio, proceder, se mostra no dia a dia Carroza da simpatia Eu falei uma vez, sou muito bolado E novamente vou falar Procura safado e a volta ligado Mas se não é barulha cá Por isso que eu digo, cuidado comigo É o Paisão Catra Porque ele vive na sombra do patrão A cara da vagabundo é sua profissão Confunde ganância e opção Simpatia, comédia e vacilação Em homenagem ao Paisão Catra E comando amor Todo mundo, vai lá já Eu simpático Ou, ou, ou Ou, ou Ei, lei, lei, lei E lê, lei, 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 lei Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo